Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje eu vim falar sobre a decisão que teve naquele caso, para quem não lembra, da Silvana Tavares, é aquela senhora que foi detida por estar num banco de uma praça pública lá em Araraquara. Vamos aqui pontuar algumas coisinhas, porque é importante a gente pontuar isso para entender todo o contexto. É Silvana Tavares, uma pessoa, uma mulher, uma cidadã comum, que estava ali se exercitando e sentou no banco de uma praça pública, cuja prefeitura é petista, é Dedinho Silva. E ela sentou nessa praça para tomar um sol, depois que havia se exercitado, e passou ali um repórter. Todos nós pudemos acompanhar, se tornou um símbolo até a Silvana, a luta da Silvana, tornou uma luta de todos nós, né? Nós nos compadecemos daquela situação, porque vimos logo no decorrer ali dos vídeos amplamente divulgados nas redes, que a Silvana foi jogada de cara para o chão, que três ou quatro GCMs foram para cima dela, que ela estava sendo sufocada, né? E a única reação que ela teve ali, a única parte dela que estava livre, era a boca. Então, ela deu uma mordida num GCM, porque ela estava ficando sem ar. E aí, nós acompanhamos, né? A Silvana aqui, ela foi levada para a delegacia de polícia lá de Araraquara, e ela foi denunciada. E nós sabemos também que ela tem sim advogados, graças a Deus, né? E os advogados assistindo ela, também entraram com uma ação, né? Por abuso de poder daqueles GCMs. Eis que, ontem, né? Então, tem aqui uma decisão da segunda câmara criminal lá de Araraquara, dizendo o seguinte, né? Que na apuração do inquérito policial, que investigou, então, as condutas da Silvana, e as condutas dos GCMs ali, o que aconteceu, diz lá a sentença, né? Que consta que a Silvana desobedeceu ordem legal de funcionário público e que causou lesões a guardas municipais. E a gente precisa relembrar aqui, né? Que ela foi algemada, denunciada, ela foi levada lá para a delegacia de Araraquara. E aí, nos crimes da denúncia, consta aí na denúncia que está seguindo correndo agora, porque os dela, o MP, e assim entendeu o juiz lá da segunda comarca, da segunda vara criminal de Araraquara, que o processo dela contra os policiais tem que ser arquivado. E o contrário, né? O processo dela, sendo uma aí, como se fosse alguém criminoso, deve continuar. E aí, ele elencou os crimes, pasmem, são muitos crimes, todos do Código Penal. Então, ali está constando o artigo 268, que é infringir determinação do poder público. Tem o 329, que é opor-se à execução de ato legal. Aí que está. Existe a discussão se esse ato é legal de fato, né? Porque aonde que ela pode pôr posto em risco a vida de alguém estando sozinha numa praça pública. E a gente sabe que essa situação aqui da Silvana, ela serve de exemplo para várias outras situações. E nós sabemos também, porque o prefeito, esse petista, Edinho Silva, esteve presente no programa da Band, onde tem o Lacombre, e lá ele disse, né, que ele confiava demais na justiça da cidade dele. O que me espanta é que no mesmo dia em que o MP fez lá uma petiçãozinha, já teve a decisão do juiz. Mas, interessante, acho que realmente Edinho estava certo de dizer que ele confiava na justiça da cidade dele. Muito preocupante isso. Também ela está ali, teria, estaria sendo tipificada também no artigo 129, que é ofender a integridade pública, aumentada ainda a pena, porque ela teria, então, desacatado os policiais. E o promotor, né, que está cuidando disso, é o senhor, doutor Nelson Febrai Jr. Ele pediu, então, o arquivamento dos delitos do abuso de poder dos policiais. E pediu para que, ainda disse que, considerou que a força física da Silvana foi, contra ela, foi necessária para contê-la, porque ela era extremamente violenta. Uma pessoa desarmada, né, com um celular, ali sentada no banco, batendo boca porque foi isso que aconteceu, ela é extremamente violenta, é, nos causa bastante espanto, né? E aí, aqui, fica aqui as minhas dicas, porque essas dicas servem tanto para o caso da Silvana, como para os demais casos que a gente conseguiu aí ver ao longo desses, conseguiu ver e, infelizmente, ainda estamos vendo. Falam tanto de Estado Democrático de Direito, né? Falam tanto que estamos contrários à Constituição. E aqui eu quero frisar que nós acreditamos no Estado Democrático de Direito ainda. Portanto, eu apelo, né, aos desembargadores, porque cabe apelação no sentido jurídico da palavra, a Silvana com seus advogados ali, eles têm que apelar para ir para o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo e espero que há, que exista ali, uma decisão, inclusive, colegiada em relação a esse caso. Então, aqui fica a dica para apelação. Os advogados já devem estar tomando essas providências, mas eu estou salientando, frisando essas providências, porque isso que eu estou dizendo serve também para os demais casos que possam ocorrer com essas decisões bem estranhas, né? E também cabe uma denúncia na Corregedoria do Ministério Público. Por que não? Porque como, né, algo assim que foi ainda espalhado para o Brasil inteiro. Então, nós podemos ver como que foi tratada a Silvana por aqueles GCMs. Como que é que a mordida pode valer mais do que ela ser jogada, algemada? Sendo que tem até jurisprudência falando de algemas, pessoal. Quando é para os poderosos de colarinhos brancos, não pode algemar. É aqueles que realmente até são bem perigosos, né? Agora, uma senhora sentada, tomando sol sozinho depois de um exercício físico, ela foi contra um decreto que essa parte é bem questionável se é legal ou não, né? E também cabe aí uma ação, não sei se eles fizeram, mas como eu estou falando para todos os exemplos, cabe aí uma ação civil de danos morais. Com certeza, né, Silvana? Se advogados não fizeram, por favor, faça. Isso depende também se ela fez aí o corpo de delito, porque acredito que ela ficou, sim, fisicamente, além de, isso com certeza um médico pode laudar, que ela ficou com problemas, né, psicológicos, psiquiátricos, em razão disso, porque isso não é normal. Você está no banco de uma praça bater boca com alguém por algo que você acredita ser certo, você está falando das suas liberdades, das suas garantias individuais, né? E você ser jogada ali, presa e demais, e ir para o, para o, ficar, ela ficou numa cela, ela ficou detida, né? E o que é também necessário aqui, eu friso mais uma vez, que a decisão da segunda vara criminal de Araraquara foi no mesmo dia que teve uma petiçãozinha do MP. Isso me preocupa demais. Então, pessoal, a gente está acompanhando os desdobramentos agora desses casos que ocorreram na pandemia aí, os desdobramentos desses inquéritos, desses inquéritos também que agora foram, né, o inquérito policial, ao meu ver, um tanto parece aí politicamente sendo usado por Edinho Silva, do PT, que eles nos acusam das coisas que eles fazem, está bem claro aqui nessa situação da Silvana. E assim como a Silvana, eu sei que houve outros casos no Brasil de flagrante desrespeito às nossas garantias fundamentais, que estão lá todas protegidas na nossa Constituição Federal. Então, agora eu apelo não de forma jurídica, eu apelo realmente para os desembargadores daqui do Estado de São Paulo para que eles julguem esse caso com muito carinho, porque esse caso é emblemático. Ele vai dizer à sociedade, né, o julgamento desse caso vai mostrar à sociedade se os policiais, se o GCM pode agir com pessoas dessa forma, com pessoas comuns, que não fizeram crimes graves, né, delitos graves, com tantas somas de penas ali, ou se realmente nós estamos aí em um passo de não ter as nossas liberdades e garantias individuais tuteladas por quem tem que tutelar. Então, começamos aqui na primeira instância, né, no tribunal, na segunda instância, na primeira instância foi em Araraquara, na segunda instância vai ser o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, e nós vamos observar, então, os desdobramentos. A você, Silvana, como cidadã, eu transmito aqui o meu desejo de que você melhore, que você seja restabelecida e não se abale com essas decisões momentâneas, né, que é uma decisão no momento momentânea. Existem recursos e acredito que você está muito bem assistida. E você, brasileiro, que sofreu ou sofre esse tipo de conduta aí, de policiais, de prefeitos, de governadores, que parecem um tanto autoritários, denuncie e realmente recorra, né. Eu sei que, às vezes, no primeiro momento parece um absurdo, falar, ah, mas a justiça... Não, a justiça ainda é uma das nossas ferramentas. Enquanto houver justiça, enquanto houver lei, nós temos ainda um pouco de tranquilidade, né. As pessoas de bem, elas são pautadas por leis. São... somos assim. Então, fica aqui a minha dica, com toda a minha indignação, a essa decisão do juiz da segunda vara criminal de Araraquara. E, realmente, fica a minha preocupação, se o Edinho Silva estava realmente, já querendo, quero falar tanto, né, que sabem já as ações, né, que não dá uma... que são imparciais. Então, o Edinho Silva já sabia como que iria julgar esse juiz e como iria se portar o MP diante das circunstâncias da Silvana? Fica aqui a minha indignação e a minha pergunta. Se você gostou do meu conteúdo, repasse aí para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça também, para você que pode, de me apoiar aqui no Apoia-se. Eu tenho um Apoia-se e estamos juntos nessa luta. Vamos sempre denunciar e vamos sempre tutelar e zelar pelas garantias das pessoas comuns e dos cidadãos de bem. Vamos junto, pessoal, porque temos muito trabalho a fazer. Obrigada, boa noite e até a próxima.